Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar os nossos estudos sobre os materiais alternativos para sala de aula e eu vou começar a falar o que é o material didático alternativo. Sejam bem-vindos! O material didático é parte importante do processo educativo, que através dele os educadores dispõem de ferramentas que propiciam aos estudantes o acesso ao conhecimento. Na composição de um material didático, ele precisa ser um facilitador da aprendizagem, então ele precisa de fato ser um professor didático, explicativo. Ele ajuda o professor a esclarecer os conteúdos que esse professor ensina, reforça a assimilação desses conteúdos por parte dos alunos. Só que existem muitas situações em que a escola não consegue fornecer material adequado ou suficiente para que esse processo se conclua. Então, os professores, os educadores, a própria escola recorrem a materiais didáticos alternativos. Dos nossos estudos, a gente vai descrever quais os principais materiais didáticos podem e devem ser usados nas áreas de conhecimento e nas etapas de ensino. Como eles podem ser substituídos, os materiais tradicionais, por materiais alternativos e quais os procedimentos metodológicos para utilizá-los. Você vai substituir o material tradicional, por exemplo, um livro didático, que é feito para aquele propósito de ensino. Como que você vai substituir? Você precisa ter um método. Nós vamos ver como ele pode ser usado em todas as etapas de ensino e também nas diversas modalidades da educação brasileira. Entre esses materiais, a gente ressalta a importância do trabalho com jornais, com revistas e também com os meios digitais de ensino, tanto na leitura quanto na alfabetização. A gente também vai perceber que as artes visuais, mais especificamente o cinema, pode substituir alguns materiais tradicionais em diversas disciplinas. É sempre importante lembrar aqui, até mesmo antes da gente começar aos nossos estudos, que o material didático tradicional, aquele que é feito especificamente para aquela disciplina, para matemática, para ciências, ele deve constar, ele deve, o aluno deve ter acesso a esse material, é um direito dele. Então, a gente está falando aqui de situações onde a gente vai ampliar o que aquele material tradicional traz ou, no caso de substituir esse material, numa emergência. Por exemplo, o livro didático ainda não chegou. Isso acontece muito, inclusive, em escolas particulares com apostila. Não chegou ainda o livro didático. O que a gente faz? Então, numa situação ali paliativa, a gente recorre ao material alternativo, mas o material alternativo por si só, ele não pode substituir o tradicional. Então, na falta de um livro, ou até mesmo de um computador, a gente tem outros recursos que a gente pode usar tanto para aprender quanto para ensinar. E o que é o material didático? Como eu já adiantei para vocês, o material didático é feito especificamente para cumprir um procedimento de ensino. Ele vai, às vezes, é um material de leitura, às vezes, é um material, assim, de aprofundamento, de pesquisa, de exercícios, de problemas, de práticas. Então, assim, é um material voltado especificamente para o processo de ensino e de aprendizagem, né? Nas salas de aula, geralmente, a gente tem lousa, giz, ou então aquela lousa digital, né? É, caderno, lápis, caneta, um tablet que você... O tablet, por exemplo, ele não é um material didático tradicional, como eu falei. Por quê? O tablet, o computador, eles não foram feitos para a escola e o processo educacional. Só que eles se tornaram uma parte importantíssima desse processo. Então, eles são um material alternativo, tá? O material didático tradicional é aquele que ele é feito especificamente para aquilo. Por exemplo, eu tenho um livro de língua portuguesa de quarta série. Esse livro de língua portuguesa de quarta série, ele não dá para ser usado na quinta série, nem na sexta série, nem fora do processo escolar. Ele é feito especificamente para aquilo, tá? A mesma coisa, uma calculadora. Você pode usar uma calculadora na aula de matemática, mas a calculadora, ela é usada em outros contextos que não escolar, tá? Então, a diferença entre o material didático alternativo e o tradicional é esse. É que o alternativo, ele não foi desenvolvido especificamente para aquilo. Ah, mas e se eu construir um material para uma aula? Ele é alternativo, é. Sim, ele é alternativo porque você, na falta de um material tradicional, você fez o seu. Mas ele vai servir somente com aquele fim didático, tá? A gente vai explicar melhor ao longo das aulas como é que isso se processa. Então, o objetivo de um material, seja ele qual for, é sempre facilitar a transmissão, assimilação do conhecimento. Quando o material necessário falta ou ele não é suficiente para completar o processo, é preciso recorrer a materiais alternativos. Por exemplo, numa aula de educação física, vamos supor, não tem bola para todo mundo. Quando o professor pega uma bola de um outro esporte ou então confecciona uma bola ali, bola de meia, né? A gente sabe que dá para fazer bola com diversos materiais, ele está improvisando ali um material alternativo ou similar, tá? Em alguns casos, as escolas atendem em condições muito precárias, né? E o uso de recursos didáticos alternativos é muito comum. Por exemplo, as mesas comuns no lugar de carteiras. O correto é que o aluno sente numa carteira, porque ela é projetada como material didático tradicional, ela é projetada para aquele fim. Só que muitas escolas ou não tem carteira para todo mundo, ou não tem carteira nenhuma. Então, você pega uma mesa normal, que não é, e transforma ela ali num material. Folha de papel no lugar de um caderno. Então, as alunas que tem caderno, você pega lá uma folha de sulfite. A folha de sulfite, por exemplo, ela é um material didático, porque ela está sempre sendo usada ali, só que ela não é um material didático tradicional. Por quê? Porque folha de sulfite não serve só para a escola, né? Ela serve para qualquer lugar onde você vai imprimir alguma coisa. Por exemplo, já teve casos, gente, em que as crianças precisavam escrever com giz de cera, com carvão, porque não tinha caneta, não tinha lápis. O lápis e a caneta, por exemplo, eles são material escolar, que foram transformados em materiais para todos os tipos de contexto, né? Então, muitas escolas, ou elas não têm, ou elas não têm o suficiente. Aí a gente precisa adaptar. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.